PDT, eleições 2012. Pela capacidade e admiração, pela liderança e pela capacidade de trabalho, temos certeza de que avançaremos muito mais. No apoio agropecuário, na promoção da qualidade de vida, na criação de novas oportunidades para todos, principalmente para a nossa juventude. Vamos juntos votar no 12, com a força da mudança e com o Luizão e Valdemar fazer uma caiaca melhor para se viver. Um abraço a todos. Eleições 2012.